Seis e quarenta e nove, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, ó, continuamos mandando sua mensagem através do nosso WhatsApp, 993276649, 993276649, deixa eu mandar um abraço rápido aqui pra Carol Oliveira, que tá acompanhando o programa na Cidade Nova, pro Gustavo Gastia, que tá lá no Monte das Oliveiras, o pessoal da Zona Norte tá em peso assistindo o Seis Horas Notícias. Obrigado pelo carinho, pela audiência, o Marcelo Oliveira, que tá lá no Zumbi dos Palmares, Zumbi 3, obrigado pelo carinho aí, o pessoal da Zona Leste, quem mais? Sara, 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 né? Eu não entendi aqui o sobrenome, mas ela mora no Nossa Senhora de Faixa, obrigado, Sara, pelo carinho, pela audiência, já já continuamos mandando aqui os abraços, alunos aí que tão mandando mensagem aqui pro 993276649, manda sua foto, manda sua foto que já já vão mostrar quem tá assistindo o Seis Horas Notícias. Seis e cinquenta? Olha, por conta dos serviços de obras do Prozamin lá no bairro São Raimundo, vai haver uma interdição aí no trecho da Rua Oswaldo Cruz. Rua Oswaldo Cruz, fica atento, porque eu vou conversar com a Bárbara Mintoso, que tá ao vivo lá e vai trazer os detalhes dessa interdição. Quais são os detalhes, Bárbara? Olá, Márcio. Olha, essa interdição deve começar a partir das nove horas da manhã. O trecho da Rua Oswaldo Cruz é entre a Rua Lauro Machado e a Rua São Bento. O período que vai ser, vai continuar interditado, a previsão pro término de obra é no dia 22 de fevereiro. Então, o alerta aí é justamente para os condutores de veículo, porque essa rua vai ficar interditada e, inclusive, pras pessoas que dependem, hein, que pegam o ônibus da linha 101, porque ele também costuma passar por aqui, mas ele vai mudar de rota, então não se assusta. Ele vai para o seu destino, só que vai mudar de rota com relação a esse trecho da Rua Oswaldo Cruz. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. Já, já a gente volta a falar com você, porque, olha, tem flagrante chegando aqui nos seis horas, hein? Eu falei pra você, manda mensagem, manda flagrante pro 99327-6649. Traz aqui na tela o flagrante que chegou aqui, ó. Enche a tela aí, Gisiel. Enche a tela porque isso aconteceu na noite de ontem. Olha só que absurdo. Aconteceu lá no São Teteu Vina, na Zona Norte. Um micro-ônibus amarelinho invadiu um apartamento no Conjunto Viver Melhor. Uma mulher ficou ferida nesse acidente e ela estava deitada com um bebê na cama na hora em que o apartamento foi invadido pelo veículo. Graças a Deus que a criança passa bem e a mulher também. Tem áudio? Aumenta aí, sobe o som aí, Ricardinho. Deixa eu ouvir. Já tá lá, já? Já meia, mano. Essa ele está aí agora aqui do Conjunto. Não é, mano. Se puder, mano. Ela bateu com uma foto na hora. São as pessoas que foram prestar socorro no momento do acidente. Ainda bem que tinha esse canteiro aqui, que esse não, mano, o Baquia Sepi, ó. Olha aí. Só as pessoas aqui, ó. O ônibus entrou dentro da casa aqui, ó. Esses amarelinhos descem a ladeira, ó. Descem chutados. Eles não querem respeito, nada. Nem ninguém, nem criança. Ainda bem que não tinha. Olha. Olha só o estrago. Olha o estrago. E, ó, vou falar uma coisa aqui. Pode dividir tela aí, Gisele, que eu quero comentar isso aí. Que não é a primeira vez que a gente percebe essa atuação do amarelinho. Esses ônibus, micro-ônibus, eles andam totalmente desgovernados. E, muito igual ao transporte coletivo, não há manutenção devida nesses veículos. Então, tá aí o registro. Obrigado por você ter compartilhado esse vídeo que aconteceu ontem, né? E aí enviaram aqui para a nossa produção. Obrigado aí pela participação. Vamos falar de coisa boa agora, né? O escritor Carlos Almir, autor de diferentes obras, lançou o seu livro. Um novo livro que faz uma viagem pelas experiências de vida. O repórter Vitor Massulo foi conferir o lançamento e traz uma reportagem especial para a gente aqui do 6 Horas. Na tela. O livro Meu Engenho de Estrelas foi lançado na Galeria do Largo, no centro de Manaus. O lançamento contou com a presença de familiares, amigos e personalidades amazonenses. Durante uma pequena homenagem, o médico Antenor Filho homenageou o irmão. Ele falou sobre a história do escritor. Falar do Carlos Almir é sempre uma satisfação, uma alegria para mim, né? Carlos é meu irmão mais novo. Carlos Almir nasceu prematuro e tem um problema físico, mas nunca foi problema para ele. Sempre foi um garoto alegre, infeliz, aprontava e começou a escrever cedo. Carlos Almir começou a escrever com uns 15, 16 anos. Escrevia em papel de caderno, jogava e no começo era uma brincadeira. A gente achava que não ia dar certo. Mas ele foi, foi, conseguiu, como ele mesmo falou, persistiu. Escreveu o primeiro livro, publicou e agora ele vem fazendo todo esse sucesso. O livro é publicado por uma editora para ser apreciado nacionalmente. A proposta é atrair novos leitores. A obra conta a história de vida do escritor Carlos Almir. Com uma excelente aceitação do público, Carlos é autor de outros livros. Uma fila se formou para a obra ser autografada. Após a sessão de autógrafos, o escritor fez um panorama da nova obra. Em primeiro lugar, o meu engenho de estrelas é uma celebração da vida, né? É você ter como trabalho de poeta o poder transformador, de transformar a vida das pessoas, de transformar o mundo. Muitas pessoas veem a poesia de uma forma distante, uma forma longe de suas próprias vidas. E, na verdade, a poesia está em tudo, né? Está na nossa existência. A poesia faz parte do ser humano. Só o ser humano é capaz de viver com poesia. Então, o meu engenho de estrelas é uma celebração do meu mundo, mas também uma celebração da vida, do dom da vida dado por Deus, né? E a alegria de poder celebrar isso falando de amor, falando de transformação verdadeira, que é o que eu acredito que realmente pode transformar esse mundo tão violento e cruel que nós vivemos. Diferentes amigos se pronunciaram e leram as poesias do autor. A escritora, Silvia Grijó, indicou a leitura da obra. É um livro maravilhoso, um livro bem fácil de ler, né? São poemas que não são longos, isso é bem interessante, né? Então, é um livro que tu pega, é o primeiro poema e tu já quer chegar lá no final. Então, ele é bem interessante, é muito legal, muito gostoso, uma leitura muito gostosa de ler e eu recomendo. Com diferentes poesias, o livro já está disponível nas livrarias. Legal, bacana. E agora a gente fala de campeonato amazonense, o Farte parece ter engrenado de vez no campeonato amazonense. Nesse domingo, em Manacapuru, venceu os donos da casa, o Princesa dos Solimões, com a vitória de 2 a 1. Marcelo Bezerra traz os detalhes pra gente na tela dos 6 horas. No estádio do Gilbertão, tudo pronto para a quinta rodada do Barrezão 2020. Em campo, Princesa dos Solimões e Farte Clube. O time de Manacapuru precisava da vitória, mas o Farte logo saiu na frente, com esse gol de Luizão, aos 5 minutos de jogo. O Princesa só chegou ao empate no segundo tempo. Aos 5 minutos, o juiz marcou pênalti nesse lance e Binho bateu com categoria para empatar o jogo. E quem disse que o Farte queria só empate? Aos 38 minutos, o Ilha Saroa chegou ao gol da vitória e deu números finais do jogo. Vitória muito boa, muito importante. Não sabíamos a dificuldade que é enfrentar o Princesa aqui, mas sabíamos da força da nossa equipe também. Graças a Deus conseguimos vencer o jogo, agora é descansar e pensar no pênalti no próximo jogo já. Fizemos no primeiro tempo melhor, conseguimos o gol e depois no comecinho ali um pênalti meio duvidoso, acabou complicando. Mas a equipe teve o domínio do jogo, tivemos mais oportunidade e graças a Deus merecemos a vitória. Agora é procurar recuperar, que sabe ter mais uma decisão em casa contra o Penaral, que a gente possa vencer e continuar no G4. Com a quarta derrota na competição, o Princesa do Solimões estacionou na penúltima colocação e está cada vez mais longe da classificação. O futebol é um jogo de erros, quem errar menos erra. Infelizmente a gente teve duas infelicidades, dois erros bobos. No começo e no final do jogo isso foi fatal para determinar o resultado. Após o fechamento da rodada, o Amazonas FC continua em primeiro colocado e o Iranduba amarga a lanterna do campeonato. Bom, o Marcelão traz as novidades do campeonato amazonense. Deixo aqui na geral, na geral, na dois. Só agradecer aqui ao Lucas Gama, ao Ednei Souza, João Batista, Nildo, Alexandre Silva Lima, Reinaldo, Cleocimar Souza, o pessoal que está assistindo o programa aqui ao vivo pelo Facebook. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Obrigado para você que mandou sua mensagem para o nosso WhatsApp, 993276649, para você que mandou a sua denúncia, mandou sua foto. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É fantástico quando a gente sai na rua e o nosso trabalho é reconhecido aqui nos 6 horas. Então quero agradecer imensamente ao carinho e à grande audiência. Desejar uma ótima semana para você, uma ótima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos vocês e que a gente consiga fazer dessa semana a melhor semana até agora. 6h59, eu fico por aqui. Você continua na programação da TV em Tempo. Um beijo no coração e amanhã a gente está de volta. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho